E aí meus queridos, estou eu aqui de novo, tem um monte de gente aqui na frente olhando pra mim Achando eu com cara de retarda, porque eu tô falando com o telefone Pessoal, hoje é o primeiro dia, gente, não faço mais isso E eu incentivo vocês não fazerem isso que eu fiz ontem Que foi comer que nem um porco, que nem uma porca Comi pessoal, que eu passei mal, eu comi, que eu fiquei assim, sabe aquele bicho Sabe aquele peixe tentando deitar e não conseguindo, sendo que peixe não deita Então imagina eu querendo ser um peixe, deitando na minha cama, rolava de um lado pro outro com um busto daquele tamanho Pessoal, eu fiquei com raiva de mim, de ter comido tanto daquele jeito Então hoje, já começou, já são quase 5 horas da tarde, não deu pra me gravar antes Porque eu tava trabalhando e não dava pra me gravar onde eu tava E por exemplo, hoje eu comi o que? Um mamão, eu comi um mamão Bebi bastante água, chá Eu venho bebendo bastante hoje Sabe o que que dá depois que você come? Dá dor Por exemplo, ontem eu comi que deu um porco Aí hoje a abstinência dos carboidratos fica ali implorando pra você comer mais Aí dá aquela dor aqui, parece que você tá morrendo de fome Pois é, é isso que dá Então o que que eu fiz? Eu comi um mamão, bebi bastante água Não foi nem um mamão, foi a metade de um mamão E como eu tenho que ir cortando de pouquinho em pouquinho Eu comi um pão, sabe? Mais um pão com ovo, presunto e queijo Aí você pode estar gritando Moleque, como é que eu tô fazendo o negócio desse? Pessoal, o pão eu nem conto tanto Mas eu vou fazer uma low carb Então eu tô cortando primeiro Durante essa semana eu tenho que ir cortando devagar, devagar, devagar Pra depois entrar num ritmo bem forte de 100 carboidratos Então como o meu corpo, né? Eu fiz essa besteira de estar comendo isso tudo esses últimos dias Eu não quero dar aquele choque no meu corpo de uma hora, assim, pra me inchar Até porque, pessoal, eu vou viajar ao final de semana E eu viajando esse final de semana não vai dar certo Eu sei que eu vou comer um pouco de carboidrato e não vai dar certo Então o que que eu vou fazer? Eu vou cortar bastante essa semana os carboidratos Vou comer só um pouco, mas ir cortando o máximo que eu puder E logo após, depois do próximo final de semana que eu vou viajar Aí eu vou zerar total e fazer exercício físico Tá aqui, eu tô prontinha pra ir fazer exercício físico Nem que seja meia hora E, pessoal, o que eu comi hoje à tarde foi isso Eu acho que mais tarde... Ah, eu comi um iogurte pela manhã Eu vou comer mais um iogurte agora de noite, tomar um café E isso vai ser a minha comida de hoje, né? Que vai ser totalmente 10% do que eu comi ontem, né? Então eu quero agradecer cada um de vocês E eu comecei a gravar uns stories lá no Instagram Né? Falando alguma coisa, besteira, assim Qual foi o meu dia, como tá sendo a luta Mas me segue lá no Instagram A gente se vê amanhã A gente se vê no próximo vídeo Torce aí E eu vou tentar agora postar pra vocês Tudo que eu vou comer durante essa semana Cortando os carboidratos Pra que a gente possa ficar juntinho, meu amor Porque nós vamos conseguir um beijo a todos E vamos buscar a Deus Gente, colocar a Deus em primeiro lugar Eu falei pra Deus Que toda honra, toda glória Todo louvor, toda graça vai ser dele Assim como eu fiz na dieta HCG Que eu coloquei Deus em primeiro lugar Eu vou colocar ele também em primeiro lugar Dessa vez Nesse projeto de emagrecimento Porque eu sei que Deus vai me ajudar Então ele estará em primeiro lugar Que toda honra, glória e louvor seja pra ele Tá bom? Agora eu vou levantar essa bunda E vou fazer alguma coisa Tchau